E nesta segunda-feira, o ministro da Saúde anunciou em audiência no Senado que todos os adultos vão poder tomar a vacina, poder tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até setembro. Marcelo Queiroga também afirmou que o governo se prepara para um possível reforço da vacinação em 2022. São 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Segundo o Ministério da Saúde, desse total, 39% tomaram a primeira dose e 15% a segunda. A previsão é que todos os adultos possam receber a primeira dose até setembro e a segunda até dezembro. Dentro das condições de carência de vacinas no mundo, é uma meta bastante razoável e que faz jus à força e à tradição do nosso Programa Nacional de Imunização. Até agora, segundo o ministro, o Brasil já contratou 630 milhões de doses de vacinas. E o governo se prepara para a possibilidade de fazer um reforço na vacinação em 2022, caso seja necessário. Além da produção nacional da Fiocruz, o governo negocia com farmacêuticas como a Pfizer e a Moderna mais doses de imunizantes para esse cenário. A Anvisa já autorizou o estudo clínico no Brasil para testar uma possível dose de reforço da vacina da Pfizer. A intenção é verificar a segurança e eficácia de várias estratégias de reforço em diferentes idades. Vão participar pessoas a partir de 16 anos, em São Paulo e Salvador, que já tomaram as duas doses há pelo menos seis meses durante o estudo inicial da vacina da Pfizer. Não temos todas as respostas, todas as evidências científicas a esse respeito. Se será necessário fazer uma nova vacinação como fazemos hoje, com duas doses, se apenas precisaremos de um reforço, se o reforço é com o mesmo agente imunizante.